Olá pessoal, boa noite. Lembra que o último vídeo que eu postei, eu falei do acidente que teve, né? Que caiu o vidro aqui, quebrou tudo e eu reformei já um bocado. Hoje eu montei novamente, falei, vou fazer um vídeo pra mostrar pro meu seguidor que já recuperei uma boa parte do que tinha sido quebrado. Ficou um pouco diferente, né? Mas já comprei outro vídeo, coloquei no lugar, tá vendo? Que era esse pedaço todo aqui, que era o pedaço todo, que tem um metro e vinte mais ou menos, que é onde era toda a plataforma que tinha, onde era meu mostroar aqui, né? Então caiu e quebrou muita coisa. Eu perdi várias peças que estavam prontas, mas já recuperei um bocado delas, tá vendo? Aí eu falei, deixa eu fazer um vídeo pra colocar. Coloquei agora de tarde, montei novamente. Dá falta ainda bastante coisa ainda, né? Que eu tô recuperando, né? Porque não é fácil recuperar. E essas aqui tá prontas? Eu fui e tu já trouxe a quantidade pra cá. O que é que vocês acham? Ficou legal? Ficou um pouco legal, né? Então é isso aí, pessoal. Nossa, eu tive um prejuízo danado, mas... É assim mesmo, a gente só não ganha, né? Mas ficou bonito, viu? Acho que tá bem, mais ou menos... E agora cabe bastante coisa mais, né? Ficou maior? Cabe mais peças. É isso aí, pessoal. Inscreve-nos no canal, compartilha, manda mensagem pra mim. Se alguém se interessar por alguma peça, manda falando também no canal também, né? Nos comentários, que a gente responde, não tem... Deixa... O que a gente puder fazer, a gente faz, tá bom? Olha que lindo. Eu acho muito bonitinha essas peças, né? Foi essas que eu recuperei, tá vendo? Agora tô mandando essa ágata. Olha que chapéuzinho bonitinho, olha. Muito lindo. E olha o dinossauro que eu pus, olha. Ficou legal o dinossaurinho aqui. Olha outra aqui, olha. Então fiz um pouco diferente, né? É isso aí, pessoal. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tá bom? Boa noite a todos. Fico todos com Deus. E até o próximo. E até o próximo vídeo, né? E até o próximo vídeo, né? E até o próximo vídeo, né? Obrigado.